e hoje vamos fazer um bolo sem trigo delicioso gente tem curau aqui que delícia uau olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com você e não tem tudo bem a receita hoje está top né meu Deus nem acredita um bolo de milho delicioso com curau gente o melhor bolo de milho que eu já fiz e comi está chegando agora no canal aproveita e já se inscreve e fica aqui com a gente bora fazer essa receita deliciosa bora começar vamos lá Claudemir vamos lá pessoal essa receita além de ser deliciosa não vai farinha de trigo gente olha que maravilha para quem precisa de uma receita sem glúten então no liquidificador eu começo colocando uma lata de milho verde escorrida 170 gramas 3 ovos uma lata de leite condensado 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina aproximadamente 70 gramas 3 colheres de sopa de milharina 50 gramas se não tiver milharina pode usar o fubá agora vou bater desligo e acrescento uma colher de fermento em pó bato rapidinho só para misturar quem não se sente segura de bater o fermento no liquidificador pode misturar a mão agora eu vou colocar 100 gramas de coco ralado e misturo aqui a mão e vou transferir para uma forma que mede 22 cm de diâmetro por cento de altura e ela está untada com desmoldante caseiro a receita completa vou deixar na descrição do vídeo para vocês e o link do desmoldante também vou deixar na descrição agora vou transferir o bolo para a forma e levar para assar forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 45 minutos ou até que você espete um palito e saia limpo meu bolo já assou vou retirar do forno veja que lindo que ele ficou agora vou preparar o curau vou colocar no liquidificador 3 latas de milho verde escorrido são 510 gramas quem quiser pode usar o milho de espiga então vai precisar de aproximadamente 500 gramas e vou colocar aqui água para bater vou colocando aos poucos e vou bater até processar tudo coloquei aqui duas xícaras de água agora vou peneirar direto na panela acrescento um vidro de leite de coco 200 ml e uma xícara de açúcar essa minha xícara aqui também é de 200 ml e meia xícara de leite e vou reservar mais meia xícara de leite aqui porque como eu estou usando o milho de latinha eu vou colocar duas colheres de amido de milho para engrossar se você usar o milho de espiga não precisa porque ele já tem o amido suficiente para engrossar o nosso curau como o milho de latinha já passou pelo processo de cozimento ele perde um pouco do amido natural e não engrossa como precisa então eu coloco o amido justamente por isso engrossou deixo ferver aqui uns dois minutinhos depois que engrossou vou cobrir o bolo agora vou deixar esfriar depois eu cubro com plástico filme e leva à geladeira por uma hora mais ou menos só para deixar ele mais firminho nosso bolo já está pronto veja que delícia hummm vou querer agora eu transfiro para o prato e vou cobrir com canela quem não gosta de canela pode deixar sem mas aqui a canela vai bem que que é isso e vou enfeitar também com dois pauzinhos de canela para dar um toque especial e agora vamos cortar e condomina esse bolo maravilhoso bolo e olha gente que lindo que ficou o bolo e esse curau cremoso em cima Ficou mesmo, hein? Ficou uma delícia, experimenta aqui, Aldemir Hum, que que é isso? Gente, esse bolo ficou maravilhoso E se você fizer, volta aqui e comenta pra eu saber Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau E não se esqueçam de compartilhar o vídeo E me sigam lá no Instagram